Fala, Ilustre! Tudo bem? Eu sou o Francis de Cristo do Evolução Diária e hoje eu vou te dar uma dica pra você não ficar tão zangado com o teu Photoshop se ele te passar uma perna, tá? Eu vou dar uma dica de uma coisa que aconteceu comigo algumas vezes e que eu fiquei bem maluco, principalmente em projetos que eu tinha muitas camadas e dava uma trabalheira de saber qual camada estava ativada ou não então vamos lá pro Photoshop que eu já te mostro o que é então é o seguinte, quando a gente está no Photoshop e está criando, está desenhando enfim, produzindo, tem alguns atalhos que ajudam a gente a ser mais produtivo pra não ter que ir toda hora com o cursor lá no tal canto pra criar alguma coisa ou no outro canto pra pegar alguma ferramenta então os atalhos são muito válidos pra agilizar nosso processo de trabalho, nosso workflow, né? e dentre os... um dos atalhos que eu mais uso, principalmente quando eu estou esboçando é o Command-Alt-Shift-N o que ele faz? Ele cria uma nova camada então se eu estou fazendo alguma criação, eu aplico esse atalho e ele automaticamente já cria uma nova camada isso vai de cada um, né? eu uso muitos atalhos como a minha mão já fica bem posicionada aqui um clique já cria uma nova camada porém, tem uma pecinha que o Photoshop pega pregou em linha esses tempos que foi o seguinte em vez de apertar o Command-Alt-Shift-N eu apertei o vírgula que fica ali próximo e o que ele fez? deixa eu mostrar pra você na verdade ele não vai fazer aqui porque eu já mudei o comando mas ele vai fazer isso aqui, ó ele vai deixar só habilitada a camada que está selecionada e isso pode ser um saco porque dependendo do projeto que você está usando tem muitas camadas e daí vai ser um parto até você descobrir quais camadas estavam habilitadas quais eram pra estar já desabilitadas que são esboços passados e isso daí pode ser bem chato que você pode te atrasar bastante e você ir lá e ativar cada camadinha de novo então uma coisa que eu fiz foi mudar esse comando pra algo que seria mais útil pra mim como por exemplo inverter a tela fazer o flip da tela pra você descansar o olho e enfim ver a imagem do zero ali que o nosso olho se atua, né? se acostuma com aquilo que a gente está olhando quando a gente flipa a imagem dá aquela resetada e você consegue identificar melhor os erros então eu vou mostrar pra você como que você pode trocar esse comando que é bem simples, tá? é bem tranquilo então como um comando nativo ele vem com esse comando, alt, shift, vírgula ele vai fazer com que só a camada que você está selecionando vai aparecer então eu venho aqui em editar aqui no menu editar você vem em atalhos de teclado e aqui dentro daí você tem como trocar os atalhos tanto aqui dos menus quanto das próprias ferramentas ou do painel então você vem aqui em menu do aplicativo imagem você vai procurar lá rotação de imagem ela está aqui embaixo rotação de imagem e nessa rotação de imagem você pode trocar aqui no caso ele estava como ele não tinha nada aqui então eu coloquei esse comando então você simplesmente seleciona aqui vai ter um espaço quando você clica aqui ele dá a chance de você colocar um comando e no caso aqui do Mac eu coloquei comand, alt, shift e o vírgula e aqui embaixo eu coloquei para virar a tela de ponto cabeça assim né que é comand, alt, shift e o ponto beleza? e assim ele vai acusar quando você colocar aqui ele vai acusar que esse comando está sendo usado para uma outra função no caso eu quero realmente que essa função não tenha nenhum comando que seria deixar só a camada selecionada e substituir por essa nova função então eu dou um ok de aceitar e é isso aí beleza? eu espero que essa dica te salve de você ficar ali caçando as uma ligou sozinho tá perdido mesmo tá muito louco ali tá gritando porque hoje é o dia do rock né então é o dia dele vamos deixar ele tocar daqui a pouquinho deixa a sua curtida sua joiada bonita se você curtiu essa dica também manda alguma dúvida que você não sabe fazer no photoshop que você tem alguma dificuldade no photoshop manda aí que a gente tenta solucionar a gente mostra pra você alguma possível solução pra dúvida que você tenha beleza? inscreva-se no canal da evolução diária se você ainda não é inscrito e amanhã a gente se vê no próximo vídeo beleza? eu sou o Francis de Cristo e você continue com a sua evolução diária tchau tchau todo dia insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito tchau tchau tchau